Cumprimentos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que eu tenho o prazer de vos cumprimentar, Senhor irmão Cristo, irmã Cláudia. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que vai haver mudança no canal, amém? Para haver mudança, eu vou gravar, irmãos, eu vou passar a gravar mais vezes, vou estar gravando oração, mas, irmãos, eu vou gravar somente em áudio, amém? Vou postar as orações, pregações da palavra do Senhor, mas, irmãos, vai ser somente em áudio, amém? Eu senti, né, de fazer isso, e quero dizer para os irmãos, né, meu canal não é monetizado, né, e eu tô gravando pouco, né, eu tenho gravado pouco porque o tempo meu tá sendo bastante corrido, né, tô trabalhando, e tem um irmão meu também, né, que sofreu um acidente, e eu tenho que cuidar dele também, né, ajudar minha mãe a cuidar dele, então, meu tempo está bem corrido, mas, eu vou estar gravando novamente, né, vou voltar a gravar, em nome de Jesus, eu creio que, da mesma forma que o Senhor Jesus operou no passado, ele vai continuar operando na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém?